Uma vantagem que provavelmente não deve ter passado pela sua cabeça. Que tal você utilizar um adaptador de áudio de microfone da Lensgo, que ainda serve como punho handle? No vídeo de hoje eu vou te apresentar o D1L, um adaptador com algumas funcionalidades fáceis de serem utilizadas. Seus botões são muito interativos, com funções para ajuste de ganho de saída, ajuste de filtro de alta passagem e monitoramento em tempo real. O D1L tem um acabamento e um design muito prático para o seu uso. Além de ser utilizado em câmeras de SRL e filmadoras, também pode ser utilizado em celulares. Pois possui uma entrada e uma saída P2 de 3,5mm para adaptar o seu microfone à sua câmera. Também possui uma saída de áudio para fones de ouvido. Tenho certeza que ter um produto desses para a sua produção é algo excelente. Mas se você quer mais algumas informações dele, clica no link aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like.